Olá gente, Marcos aqui com mais um vídeo Esse aqui é um pijentinho personalizado Com 4 cm 4 por 3 Vou botar aqui Desculpa 4 cm de altura 3 cm de largura Lembrando aí gente que eu faço Faço em outros tamanhos Comparação com a moeda de 25 centavos Mais ou menos uma moeda e meia Então é isso Vou deixar o link aí na descrição E lembrando que eu fabrico em vários tamanhos E outros modelos também Um abraço aí a todos Fica com Deus